O Corpo de Bombeiros está há 19 dias realizando buscas pelo garoto Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que sumiu na Praia da Barra, Zona Oeste. Na segunda-feira, dia 22, o Major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, divulgou que as equipes estão adotando uma estratégia de ampliação da área de busca. No local do desaparecimento, no Posto 4, o posto de comando permanece e quadriciclos estão sendo utilizados para vasculhar toda a extensão, incluindo a Praia da Barra da Reserva e o Recreio dos Bandeirantes, a fim de identificar qualquer sinal do paradeiro da criança. Os mergulhadores do grupamento marítimo estão de sobreaviso para intervir caso surjam indícios. Além disso, os guarda-vidas que atuam nas praias do Rio de Janeiro e, agora, também em Niterói, estão alertas para qualquer sinal no mar. A família de Edson Davi manifestou-se nos dias 10 e 13 de janeiro na Praia da Barra da Tijuca, próximo ao Posto 4, local onde o menino foi visto pela última vez. Vestindo camisas e segurando cartazes, a família mantém a esperança de que o menino esteja vivo, questionando a hipótese principal de afogamento apontada pela investigação. Confira o vídeo divulgado pela mãe do menino e de partir o coração. Ai, que lindo, viu, mamãe? É o caipira mais lindo da vida da mãe. Lindo! Agora me diz uma coisa. O que você acha que realmente aconteceu com o menino Edson Davi? Comente aqui embaixo. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR, então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.